olá bem vindo ao treinamento liso hoje vou estar ensinando a vocês como criar uma uma conta na google plataforma com seu navegador entre eu gosto de entrar pela aba anônima entra aqui e digita no google google cloud você vai encontrar esse site aqui tá vendo aqui ó logo já me apareceu a promoção teste 300 aqui é dólar tá pra você utilizar a gente vai clicar aqui você vai clicar aqui em avaliação gratuita aqui você vai pegar um nome né vou pegar aqui um domínio que eu criei para para teste né você clica em próximo coloca o e-mail ea senha e depois você vai pegar e tá colocando aqui o país né se ela dá os esses dois sim tá vendo ó aqui explicando né concordar após isso ele vai te pedir seus dados pagamentos pessoais você vai colocar forma de pagamento você coloca um cartão aqui ele não vai tá te cobrando ele apenas pede isso por segurança tá para você poder montar e tudo bem como eu já já tenho uma conta no google cloud e vai dar errado devido aqui o cnpj cpf então eu vou eu vou tá alterando eu vou tá com entrando normal e já entrar na minha conta tudo bem aqui como eu cliquei para entrar na minha conta só que no entanto esse usuário não tem permissão para mostrar eu vou tá alterando aqui a conta né você sempre remove o usuário aqui coloca a senha né super tranquilo você vai cair nessa tela não vai ter nenhuma instância criada tá vendo aqui tem uma instância 1 aqui eu ainda tenho 800 reais eu recebi mil e pouquinho porque o dólar tava mais alto na na vez que eu fui fazer o faturamento você vai clicar aqui em criar instância você vai escolher aqui ó aqui vem o segredo sou de américa são paulo escolhe sempre a zona a aqui pro nosso eu pego dois vcpus e aqui eu jogo para 55 gigas aqui você vai clicar em permitir tráfego http e tps né permitir acesso aqui ao google cloud tá vendo ó ficou 73 dólares só que você não vai gastar isso porque você vai tá usando o o período trial você vai clicar em criar logo após você clicar em criar você vai vir aqui ó em rede vpc vai tá aqui embaixo ó você vai rodar aqui até achar esse rede vpc cadê ele aqui cadê ele ele vai tá por aqui aqui ó serviço de rede você vai entrar aqui ó em regras de firewall tá vendo aqui já já coloquei as regras só que que você vai fazer você vai clicar aqui criar regras de firewall vai colocar um nome pra regra lembra esse nome você vai precisar de então lá eu coloquei ghost né tag de destino específico você vai colocar http server aqui tá vendo aqui ó esse 0.0 aqui marcado bem bem bonitinho aqui você vai fazer um dois três quatro barra 0 barra 0 dá um enter aqui você vai colocar ó o dp dois pontos 80 90 aí eu vou abrir também a porta 0 a 6559 tá vendo e clica em criar regra de firewall criou a regra regra beleza você vai vim agora aqui em engane né instância vai vim aqui na instância 2 que foi a que a gente criou né vai clicar aqui editar você vai vim aqui ó colocar ghost tá vendo foi o nome que eu dei lá não foi foi então clique em salvar feito isso vamos instalar o sistema para poder tá rodando o blog você vai vim aqui procura cyberpanel você vai clicar aqui em installation e vai copiar esse códigozinho ctrl c vai vim aqui ó ó aqui vem a x da questão você vai clicar em ssh vai permitir essa aba clicar em conectar isso pode demorar um pouco tá gente eu vou fazer com bastante calma e e vou tentar mostrar tudo pra vocês você vai primeiro dar um sul do sul vai dar um cd dois pontos cd dois pontos de novo tá vendo aqui ó sul do sul você entrou como usuário cd dois pontos cd dois pontos você saiu da pasta que o próprio google cloud cria pra você você entrou na pasta home então você vai dar um cd de novo e vai pra pra root é como se você tivesse né quando você tava nesse primeiro teca tiago 2 você tava na na área de trabalho você passou pra pra ver todos todas as pastas e depois você passou pro c dois pontos aqui no c dois pontos o que você vai colocar dá um ctrl v lembra aquele códigozinho este terminal do google chrome deixa você fazer isso você vai apertar enter e deixar rodar não dá problema nenhum e aí é só deixar rodando normal no final desse processo ele vai te dar alguns dados que eu volto pra mostrar pra vocês terminado o processo vai te dar esse dado aqui ó se deu tudo certo na hora de colocar o as diretivas aqui já vai abrir automaticamente a porta com uma mensagem de erro de https e já vai dar a abertura olha infelizmente não deu certo eu vou verificar se a regra de firewall o que que a gente pode estar mudando eu vou deixar depois na descrição o que eu fiz pra corrigir agora agora o que que a gente tem que vir a gente tem que vir nesse ip e colocar ele como estático e você vai clicar em estático como eu já tenho uma vps funcionando não posso estar colocando ele como estático talvez isso pode ser uma das coisas que a regra de firewall não deu certo vou colocar duas regras aqui e verificar para colocar a regra você já lembra né computer engine instância clica na instância em cima da instância clica em editar e vem aqui e coloca eu vou deixar essas regras todas abaixo para vocês estarem fazendo da melhor forma possível vamos salvar vamos verificar novamente bom já deu aqui a conexão você vai clicar em avançado e ir para não seguro aqui o usuário é admin a senha é 1 2 3 4 5 6 7 você coloca em português e pode já acessar a partir daqui é muito simples você vai vir aqui em website você vai criar o website vai colocar o seu website aqui exemplo é acesso .exemplo .com bom eu não vou estar criando aqui porque eu já tenho uma pronta você vai poder ativar o ssl e o openbase dir se você for utilizar o google cloud o mkdir é você vai ter um pequeno problema com o servidor de e-mails mas se for criado uma vps na vultry você consegue normalmente utilizá-la agora você vai pegar e está pegando o o como é que chama é este número né que é o número da sua vps da 8090 você vai cair naquela tela lá que eu te mostrei para colocar a senha né o admin a senha eu te recomendo mudar a senha assim que você entrar né você entrou na base aqui para mudar a senha é muito simples você vem aqui em cyberpanel editar né você vai em a conta admin e coloca a nova palavra chave vou colocar uma nova palavra chave aqui só para vocês verem né é recomendado sempre mudar tá mudando as palavras chave quer dizer a palavra chave aqui mas é coisa clica em modificar modificou agora você vai estar vindo aqui é criar website e tá criando eu já deixei pronto o website aqui de teste é esse aqui ó notícias já marketing online você clica nele você vai ver aqui ó no gestor de ficheiros se ele não tem nenhum ficheiro aqui ó você vem em publica html se ele não tem nenhum ficheiro o que que vai acontecer gente é aqui deu certo deu apagar beleza se não tiver dando certo de você apagar assim você vai ter que entrar dessa forma aqui ó ó você vai clicar aqui no ssh só que como agora é eu tô no outro site eu venho aqui clico aqui né vocês lembram do sul do sul então vamos lá aguarda só mais um minutinho abri aqui é bem rápido muito rápido sul do sul e aí você vai dar um cd dá um ctrl v e enter você entrou você vai dar um ls um ss um rm menos rf o f o r é maiúsculo aqui o f minúsculo você vai colocar a pasta eu coloco aqui por exemplo public html você vai dar um ctrl v dá um você vai apertar enter né e e deixar o processo ser feito aqui o que que vai acontecer às vezes você vai ter que entrar na public html de dentro do seu do seu painel né dá um cd tá vendo e apagar alguns arquivos que ficaram aqui ó quer ver? você vai ver aqui no file magnanimers tem algum arquivo aqui normalmente fica pronta ht axis aí você vai copiar colar dar um rm colar apertar y no final e tudo pronto se você não quiser isso pular toda essa parte aqui eu posso construir pra você e eu vou tá deixando a página no final aqui pra você tá comprando vão ser três planos não vão ser da google porque da google plataforma porque as vezes pode ser desestável demais pra vocês eu eu não quero tá de modo algum coisando vocês então vai ser da vulture vai ser essa de 5 a de 10 e a de 20 e a de 40 também o que que vai acontecer eu vou oferecer essas quatro opções pra vocês né vou lá especificar vou colocar o preço que eu acredito que seja bom pra mim montando também porque eu vou ter todo o trabalho de tá montando e uma vez por por mês eu vou tá otimizando seu site aí o preço talvez vai compensar né as vezes você não tiver cartão internacional pra pagar o que eu vou disponibilizar o valor total e aí você compra o pacote ah cinco dólares vou lá monto pra você coloco lá tudo bem por que que não utilizo o próprio da vulture se você entrar aqui na vulture fazer seu login na sua conta da vulture ó vou até mostrar pra vocês né se você fizer login aqui clicar em mais aqui ó aqui ó se você for criar você vai ter que criar uma em Miami sente ó sete né cinco de dez de vinte de quarenta você vem habilita IPv6 vocês vão ter IPv6 e habilita private network por que que vocês não habilitam esse aqui ó que se você vem aqui em em aplicação vai ter um aqui cadê ele pera só um momentinho nossa eu estou cego eu sei que ele tá aqui perto mas eu não estou vendo aqui por que que você não habilita ele aqui clica aqui no nele e faz ó cinco de dez de vinte tá vendo ó menor que isso não dá pra criar tá vendo vai ser essas quatro opções aqui por que que eu não crio por aqui porque vai me dar um um trabalho muito maior eu não vou conseguir colocar o cadeado verde que é uma das principais pontos de relevância pro google tanto é que você viu ali ó foi abrir esse site ele ele deu aquele problema e além de de não ter a página com qualidade não parecer qual com qualidade então é cinco dez de vinte e de quarenta tudo bem bom vamos lá na próxima aula eu ensino como instalar ah não já vou aproveitar e ensinar por aqui mesmo você vai vim aqui ó aqui né você vai clicar aqui ó como eu já tô no site né acabei de criar o site vem aqui clique no wordpress ls install fiz a instalação eu vou copiar aqui o domínio né notícia já vou dar um control v apertar um enter ah esse domínio tá com problema infelizmente não vai ter como eu mostrar agora devido que esse domínio está com um pequeno probleminha mas eu vou tentar mostrar em outro aqui ó vamos nesse aqui ó calonita essa aqui é uma loja virtual vou ensinar também como fazer uma loja virtual você vai clicar aqui install wordpress vamos entrar no site aí você vai colocar https dois pontos barra barra caiu no seguro tá vendo ó seguro certificado é válido pela leds em cript você vai vir aqui na nossa linguagem português do brasil super simples ó clica em continuar aqui você vai colocar o nome né deixa eu colocar aqui calonita calonita coloca aqui coloca aqui o nome de usuário coloca aqui o nome de usuário coloca uma outra senha né confirma se aparecer isso coloca seu e-mail e clica em instalar instalou vai ter a loja sim se você for verificar um dos principais pilares nossos é a rapidez para carregamento é se você verificar uma estância lá na vulture vai carregar em dois pontos alguma coisa uma estância no brasil no brasil aqui ele tá pegando de vancouver ó se for de vancouver ela vai carregar em 1.7 agora se você vir aqui ó vou fazer o login aqui com com o cadastro e comparar colocando do brasil você vai ver o seguinte que vai carregar muito mais rápido olha aí ó a mesma estância vai carregar em 0.8 0.8 dá uma diferença incrível bom no próximo módulo tem mais tchau tchau